Amor de mais amigo Que de tanto amor viveu Que manteve essa chama Da verdade de quem ama Antes e depois do amor E você amada amante Faz da vida num instante Ser demais para nós Esse amor sem preconceito Sem saber o que é direito Faz as suas próprias leis Que flutua no meu leito Que explora no meu peito E supera o que é fé Nesse mundo diz amante Sou você amada amante Faz o mundo de nós Amada amante Amada amante Amada amante Amada amante E você amada amante Faz da vida num instante Faz da vida num instante Sem saber o que é direito Faz as suas próprias leis Que flutua no meu leito Que explora no meu leito Que explora no meu peito Que explora no meu peito Que explora no meu peito E supera o que é fé Nesse mundo diz amante Sou você amada amante Faz o mundo de nós dois Amada amante 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 Obrigado.